É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Não, assim não, vou gravar assim aí, DJW Mas é bom que ele já deixa assim na música, tá ligado? Fala, é, marca a missa aí Ó Ó Ó Final do baile perguntou meu nome Ela gostou de mim, já foi pro exumo Ela perguntou se eu tinha um beck Eu disse pra ela que eu nem fumo Mas perto de casa tinha uma bica Que pra ela eu podia arrumar Paramos no ponto, compramos smoke E começamos legalizar E começamos, e começamos, e começamos legalizar E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Ei Murilo Azevedo já veio Caralho já veio outra Eita porra Esse é o Murilo Azevedo é a fonte do funk Toma Mandelão pra elas Só pras malditas Final do baile perguntou meu nome Ela gostou de mim já foi pro resumo Ela perguntou se eu tinha um beco Eu disse pra ela que eu nem fumo Mas perto de casa tinha uma bica Que pra ela eu podia arrumar Paramos no posto Comprar mais smoke E começamos legalizar E começamos E começamos E começamos E começamos legalizar E por que que eu fiz isso? Pensar na brisa louca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca Dentro do carro nós fumamos maconha Na minha bica ela veio com a boca E na minha pinga Na minha pinga Na minha pinga Ela veio com a boca DJ DJ W porra E aí